Música O Instituto Ronald McDonald foi homenageado pela Lerge com a medalha Tira Dentes. As diversas casas espalhadas em todo o mundo acolhem crianças que fazem tratamento contra o câncer. Acompanhe um pouco o trabalho da entidade na reportagem de Priscila Leão. A homenagem destaca a importância da instituição na vida de crianças e adolescentes que lutam contra o câncer. Milhares já passaram pelas casas espalhadas por 51 países. Com o objetivo de aumentar o índice de cura da doença, o Instituto conta com a ajuda de programas que destinam recursos para melhorar a qualidade do atendimento. A primeira casa Ronald McDonald da América Latina e do Brasil foi inaugurada no Rio de Janeiro em outubro de 1994. Com a ajuda de voluntários, parceiros e muito amor e carinho, o Instituto ajuda crianças e adolescentes com câncer a recuperarem a alegria de viver. A gente aprende muito com eles, né? São seres privilegiados, né? A gente fica pensando, poxa, mas por que acontecer isso com criança, né? Por que numa idade tão nova isso acontece? Tem mistério entre o céu e a terra que a gente desconhece, mas essa relação com a criança é uma relação de aprendizado eterno e de agradecimento, de gratidão. Porque elas, elas, crianças, e as mães dessas crianças são guerreiras. Elas passam essa... desculpe a emoção, mas elas passam essa energia. E é difícil você não apoiar essa causa. A casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro ganhou uma expansão para aumentar o número de hóspedes. Atualmente, são mais de 400 pessoas que se dedicam voluntariamente às atividades administrativas, operacionais e psicológicas. Às vezes as pessoas não conseguem o tratamento porque não tem os recursos para vir do interior, vir de outro município para o Rio de Janeiro, onde se abrigar. E essas casas possibilitam a muitas crianças. Eu já vi, por exemplo, na casa McDonald aqui do Rio, na Tijuca, até uma criança, um garotinho do Haiti, sendo atendido aqui pelo Inca, mas que a possibilidade de estadia dele aqui só foi possível por conta da casa McDonald. Então é o reconhecimento do Poder Legislativo do Rio de Janeiro ao trabalho extremamente meritório do Instituto McDonald. Você chega lá na nossa casa, você não diz que aquelas crianças estão com câncer, porque elas estão sempre felizes, alegres, elas querem aproveitar o máximo possível de cada momento. Não adianta ela ter uma boa casa, ser tratada da melhor forma possível e quando ela retorna para a casa dela, ela vai para uma casa de terra abatida, que não tem uma água filtrada. Então a gente sabe que também temos que estar cuidando da família como um todo. Então a gente também, além da casa, a gente tem os outros projetos para a gente realmente fechar o cerco e proteger essa criança e ter a certeza que ela vai ser uma vencedora. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. Às duas e vinte da tarde desta quinta, a edição do Jornal da Lerge com as principais notícias. Não perca! TV Lerge, o canal do povo fluminense. TV Lerge, o canal do povo fluminense.